Boa noite. As zonas centro e norte do país estavam sob uma influência de circulação do quadrante sul fraca moderada, tornou o céu pouco belado, temporariamente muito belado durante o dia. Esta noite espera-se aumento de nebulosidade em toda a zona sul, em consequência da passagem de uma frente fria. Tete foi a cidade mais quente com a máxima atingir os 31 graus Celsius. Foram estados 27,1 em Pemba e 27,7 na cidade de Chaia. Amanhã espera-se um dia de céu pouco nublado, com o país de muito nublado. Absolutamente a ocorrência de chuvas fracas dispersas na cidade da Beira. São esperados 29 graus de temperatura máxima em Tete, 27 em Pemba e 24 na cidade da Beira, bem como na Vila Municipal de Vilan Tranquilos. Em Joanesburgo, Cabo, Nelsprete e Luanda, espera-se um bom tempo com um dia de céu pouco nublado, a limpo. Em Lisboa, Paris, São Paulo e Naging, espera-se um dia de céu pouco nublado, a limpo na cidade de Lisboa e São Paulo, por isso ocorrência de chuvas dispersas em Paris. Boa noite e até a próxima.